Esses desafios eu acho que eu superei legal. Já sofreu algum atentado? Houve uma tentativa dos caras me roubarem o celular. Mas foi um negócio engraçado. Porque naquele dia eu estava com a arma embaixo da perna aqui no carro. E eu parei. Existe um lugar aqui que é meio, vamos dizer assim, meio cavernoso. Que é, você vem vindo na Avenida do Estado, ali perto da Rua da Moca, da Radial Leste. Você para embaixo de um viaduto. E eu vi um cara, junto com uma senhora também. Eu falei, esse cara está esquisito, esse cara aqui. Aí eu olhei para a esquerda, olhei para a direita e vi o cara. O cara ia e vinha, cheio de blusa, cheio de história. Eu falei, esse cara vai fazer besteira aqui. Aí eu já estava com a arma na mão. Só que ele, em um determinado momento, ele passou da minha alça de milho. Eu não consegui ver ele aqui atrás. E nesse instante eu olhei para a esquerda para ver se tinha mais alguém do lado de lá. E os carros parados. De repente o cara vem correndo e dá uma cacetada. Eles usam normalmente uma vela de carro. Ele bateu com a mão esquerda no vidro, quebrou o vidro do carro. E com a mão direita ele foi direto no celular, que estava naquele penduradinho ali naquele coisa. Quando ele botou a mão aqui, com a mão esquerda eu segurei aqui e com a direita eu encostei a arma no peito dele. Por isso que eu estou te falando que você tem que ter equilíbrio. Você puxasse o gatilho e tinha matado o cara. Ele imediatamente tratou, ele já largou, porque primeiro que eu estava segurando o braço dele aqui, ele deixou o celular cair e saiu correndo. Aí saiu correndo, eu desci do carro, não atirei, porque viam outras pessoas no meio da rua. Vou dar um tiro lá para poder pegar na cabeça de alguém, que não tinha nada a ver com a história. Então o senhor falou, não, é o equilíbrio. E outra coisa que aconteceu comigo foi um negócio...